Fala galera, tudo bem? Eu sou Mari França, decoradora de casamentos e hoje eu vim mostrar para vocês como tingir essa lindeza aqui ó, o desejado, o tão sonhado capim dos pampas e eu vou apresentar para vocês ele na versão tingido para você fazer aí na sua casa. É muito simples, eu vou escolher um menor aqui, que a minha panela não é tão grande. Então eu tenho uma panela com água normal, fria, da torneira e eu comprei a Nelina, ó, a Nelina é a base de álcool, tem a base de óleo, mas não dá certo porque não mistura com a água. Então essa cor que eu vou usar é a laranja. Então é muito simples, abriu, jogou na água, ó, a cor que você quiser, tá? Então eu quero esse laranja bem forte, apesar de que o laranja ele não fica muito laranja, ele fica meio dourado, tá? Aí eu vou mexer, vou mexer até dissolver bem essa solução, ó, ele gruda nas paredes, então você tem que aproveitar bem aqui a tua, a tua Nelina, né, para você não perder nada. Mexe, 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 mexe. Depois de você mexer, você pode mexer até dissolver todo o pozinho que está grudado aqui, tá? Tudo, 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 tudo. E aí você pega o seu capim, tá? E mergulha aqui dentro, tá? Ele não é tão legal de mergulhar porque ele vai querer ficar boiando na sua água. Então você pode ajudar aqui com um outro pauzinho e, ó, olha só, já mudou de cor. Quanto mais tempo você deixar ele aqui dentro, se você quiser deixar ele aqui uns 5 minutos, você pode deixar. Se você não tá com pressa, você pode deixar mais tempo. Quanto mais tempo você deixar, mais ele vai absorver a cor e entrar dentro totalmente, né? Porque a gente pode abrir aqui e pode ver que não está, ó, até lá no fundo. Então isso vai acontecer, isso é que nem cabelo quando a gente vai lavar, né? Quanto no primeiro momento só molha por cima. E é o mesmo processo. Então quanto mais tempo você deixar mergulhado na solução, mais ele vai absorver a cor, ok? Então você escolhe quanto tempo você quer deixar aqui. Tira, deixa escorrer. Deixa escorrer bem, você pode pendurar ele no lugar que você quiser. Eu, particularmente, escorro assim só e vou pro sol com ele, tá? Vou mostrar pra vocês lá no sol agora como que funciona o processo, ok? Olha, então aqui, ó, estou no sol, aqui nas britas que nós temos e acabou de sair da panela, né? Como eu mostrei pra vocês, acabou de sair da panela. Aqui tá vindo mais uma remessa. O marido tá trazendo. E eu vou deixar aqui agora por alguns minutos e logo mais eu mostro pra vocês como ele vai reagindo e como você faz pra ele voltar ao normal. Olha só, pessoal, depois aqui no sol, a gente vai deixar aqui umas duas, três horas, tá? Aí você vai começar a vir aqui e você vai começar a bater, tá? Essas painas. Eu chamo de paina aqui na minha região. Algumas se quebram, tá? É bem normal, olha, quebrou as pontinhas. Tem alguém passeando ali, ó. É a belinha. E aí você vai sacudindo, ó. Sacudindo. Vai batendo com carinho, tá? E elas vão se soltando e voltando ao normal, tá? E aí, olha só. Olha que linda. Ó. Eu ainda vou deixar elas no sol, tá? Porque é importante secar bem, bem mesmo. Pra você não perder, né? Pra não acontecer de morfar ou qualquer coisa assim. E olha só, pessoal. Como estão. Já, ó. Bem normalzinha, ó. Bem lindas. Então já se soltou. Fazendo esse processo de você ir batendo. Né? Deixando secar no sol. Vai virando. É normal que algumas fiquem assim, ó. Que não pintem bem. Normal. Depois você põe tudo junto no vaso. Fica tudo lindo. E depois desse processo do sol, o seu capim, ó. Vai tá legal pra você fazer aquela decoração top aí na sua casa. É... Eu vou mostrar pra vocês as cores que eu tenho aqui. Esse é o natural, lindo aqui. E eu tenho essas cores aqui, ó. O azul, o pink, o rosa. O roxo, tá? Que é roxo, ó. O dourado. E o verde. Então, tá aí algumas cores que eu já tenho pronto. Ó, eu falei pra vocês que eu não queria laranja. Então, ó. O meu laranja, ele ficou assim. Dourado, na verdade. Então, aqui eu já não chamo mais ele de laranja. Eu chamo ele de dourado. Então, esse é o que eu tingi. Opa. E mostrei pra vocês. Ok? Isso aí, galera. Espero que tenham gostado do nosso vídeo de hoje. Das nossas dicas de tingir capim dos pampas. Bom proveito. Manda bala. E boa sorte. Tchau, 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 tchau.